Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu sou o Geraldo Maciel. Eu sou o Lucão. Essa é a playlist infinita e se você acompanha esse canal pelo menos um pouquinho, você já deve ter percebido que a gente gosta um bocado de filme de vampiro. Tem até playlist de vampiro aqui, eu fiz uma playlist lá, vampiro. A gente vai deixar o card aqui e aí você vai lá ver. Nessa playlist tem filmes excelentes como, por exemplo, Garota, Sombria, Caminha, Pela Noite. Filme absolutamente genial e tem umas bombas terríveis, umas defecações cinematográficas, como, por exemplo, Crepúsculo. E aí estávamos pensando quando percebemos que estava faltando a gente falar de dois grandes clássicos do cinema vampiresco que são entrevistas com o vampiro, do Neil Jordan, e Drácula de Bram Stoker, do Francis Ford Coppola, ambos filmes dos anos 90. Então, vamos começar com o clássico, com essa figura clássica vampiresca que é Drácula. O livro Drácula, cujo personagem principal é o Drácula, foi publicado em 1897 pela primeira vez, um romance gótico escrito pelo irlandês Bram Stoker, e é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores clássicos da literatura de horror, na minha humilde opinião, um dos dois maiores clássicos, sendo o outro, Frankenstein, de Mary Shelley. Inclusive, vou até pegar aqui os meus DVDs que eu tenho aqui, vou deixar aqui para ficar mais fácil. Bom, o Frankenstein é bem mais velho, viu? O Frankenstein é 1818 que a mulher escreveu isso. O que acontece é que o Bram Stoker definiu, nesse livro, muita coisa que viria a fazer parte da mitologia toda do universo dos vampiros, e essas coisas todas seriam bem ou mal aproveitadas por diversos autores no decorrer da história. E o primeiro camarada que fez isso foi o F.W. Murnau, que no ano de 1922 criou Nosferatu, uma sinfonia do horror. Gente, esse filme é tão bom, ele é tão fantástico. Porém, porém, o Bram Stoker morreu em 1912, e o que eu falei? O filme é de 1922. E a esposa, que era também a herdeira dele, não autorizou o uso dos personagens. Mas o Murnau, muito louco, não se deu por vencido, ele parecia brasileiro, porque brasileiro não existe nunca. Mentira, porque a gente tá quase existindo já. E fez o filme do mesmo jeito. Aí, em vez de ele chamar o filme de Drácula, ele chamou de Nosferatu, que é uma palavra, velho, de origem meio incerta. Tem gente que fala que veio do romeno mesmo, que é um balaio pra você descobrir a origem da palavra. Mas é uma palavra que, em certas culturas, é usada simplesmente como sinônimo de vampiro. Só isso. Mudou o nome dos personagens, por exemplo, o Conde Drácula virou o Conde Orlok. E, com esse filme, o Murnau criou um dos grandes símbolos do expressionismo alemão. Só que, mesmo assim, ele foi processado, perdeu, e a justiça determinou a destruição das cópias todas do filme. Acontece que, ó, vocês podem estar pensando, pô, mas se a justiça mandou destruir o filme, como é que você tem uma cópia aí, o seu corno? Aí eu falo, é porque várias cópias foram para os Estados Unidos, conseguiram ir, e essas cópias estavam seguras das leis britânicas. Então, sobrou. Ficaram alguns lá e foram essas cópias que depois foram restauradas e lançadas em VHS, em DVD. Inclusive, foi quando pôde ser lançado em DVD que esse filme foi redescoberto, por assim dizer. E já teve algumas que foram relançadas depois que a mulher morreu, a mulher do Bram Stoker, porque ela morreu em 1937. Agora, véi, eu não consigo considerar esse filme menos do que uma obra-prima, principalmente no que se refere ao uso da iluminação, que é absolutamente genial e manteve, isso a gente não pode negar, manteve muito da essência do livro do Bram Stoker. E aí, em 1931, veio a versão que foi por muito tempo a mais famosa do vampiro, que se chama simplesmente Drácula, com o Bela Lugosi. Bela Lugosi, meu, ele virou o Drácula, sabe? É a imagem que, quando a gente pensa, Drácula é ele, dirigido pelo Todd Browning, e é também, é também muito fiel ao original, mas, na minha opinião, a Universal resolveu dar aquela limpada na imagem do vampiro, porque não tem como a gente negar que o Nosferato é muito mais monstruoso do que esse Drácula. Aqui, o Bela Lugosi tem uma coisa ali, ele é meio charmosão e tal, para ficar mais palatável para o grande público e, obviamente, fazer dinheiro, porque é isso que interessava. E, gente, eu estou falando de uma história que tem um século e tanto de existência já, então é óbvio que houve outras versões aqui. Vou comentar um pouquinho depois de eu beber um gole de vinho. Conforme foram surgindo outras versões, outros elementos também foram acrescentados à história, até porque, se você contar a mesma história igual várias vezes, não tem muito porquê, né? E também foram criadas outras histórias de vampiro não necessariamente ligadas ao Conde Romeno, que bebia o sangue dos seus inimigos. Mas, ó, vale citar aqui a versão de 74, que foi uma versão feita para TV, e o roteiro que foi escrito pelo Richard Matheson foi a base do roteiro do Drácula de Bram Stoker do Franz Ford Coppola, né? Ele se inspirou naquilo para criar a versão dele, que é isso aqui, né? Está escrito grandão aqui, Drácula, e embaixo de Bram Stoker, pelo título do filme, a gente já entende a intenção do diretor de criar uma coisa muito fiel à obra original. Será que dá para considerar esse filme aqui, Drácula de Bram Stoker de Franz Ford Coppola, ou Coppola, eu errei o nome, é Coppola, um filme efetivamente de terror? Olha, ele tem muitos elementos de terror, sim, mas esse roteiro aqui, que é assinado pelo James V. Hart, para esse filme lançado em 1992, na minha visão, tende muito mais para um drama, tá? Tem sangue, tem monstro, tem tudo, mas ele tende muito mais para o drama do que para o terror, e conta a história do Vlad Drácula, que é um guerreiro cristão, líder dos Carpathos, olha só, ele é um guerreiro cristão, e essa questão do cristianismo está completamente ligada à mitologia do Drácula. Por quê? Porque o maluco vai para a guerra, porque ele era um guerreiro, e guerreiros fazem isso, né? Eles vão para a guerra, não sei se eu já tinha chegado a essa conclusão sozinho, e aí lá ele mata uma cacetada de gente, tem inclusive uma imagem muito bonita dos inimigos dele empalados lá, enfiados na estaca, inclusive na história desse conde, tipo, o que existiu mesmo na vida real, dizem que ele desenvolveu uma técnica para conseguir enfiar a estaca nos caras, e deixava tudo lá na frente do castelo dele para a galera ficar com medo dele, só que a técnica envolvia meter a estaca no cara e fazer a estaca atravessar, entrava, você sabe muito bem por onde que entrava e saia pela boca, mas sem atingir nenhum órgão vital. Nossa, eu estou... Como que eu fazia isso? Eu não sei, pô, você também está querendo muito de mim, né? Mas enfiava a estaca, certamente não era uma estaca tão grossa, porque senão ia arrebentar tudo, né? Quer dizer, arrebentava, mas menos. E aí enfiava no c... o cara, e aí saia pela boca, o cara ficava assim, e ele não morria pela... porque, tipo, enfiou no coração, sei lá o quê. Ele morria de hemorragia. Cara, que cruel isso, velho. É, e nada disso a gente sabe se efetivamente é verdade, né? Mas ele deixava os caras lá enfiados na frente do castelo dele. Só que tinha uma hora que não tinha mais inimigo pra ele matar. Então, dizem por aí, dizem aí, corre a boca pequena, que ele começou a matar gente do próprio povo dele. Só pra ter uns... Mas nada disso tem no filme. Isso aí é o que a gente considera que seja a história real. O que acontece é que ele matou gente pra caramba. Quando ele voltou pro castelo dele, a mulher dele tava morta. Por quê? Porque chegou, antes dele chegar, a notícia de que ele havia morrido. E aí ela se jogou lá de cima do castelo e catapimba no chão e morreu. E aí ele chega lá, mano, como assim, velho? E aí ele fica mais bravo ainda, por quê? Porque o padre fala pra ele, escuta aqui, queridão. Não vou poder fazer nada por ela. Ela vai pro inferno, por quê? Porque quem faz esse negócio dele de se jogar e tirar a própria vida, não vai pro céu. Aí ele fala, putz grila, velho. Eu matei um monte de gente pela igreja. Eu fiz tudo pela igreja. E aí agora, quando a minha mulher morre, vocês não querem nem fazer a rezinha pra ela? Então não quero mais saber. Pega a espada lá e enfia na cruz. A cruz sangra o negócio pressionando lá, rapaz. Fica bravo demais. Aí ele renuncia a Deus nesse momento e é amaldiçoado com a vida eterna. Pensa. Essa discussão é importante. A gente vai voltar a ela lá no final desse vídeo. Isso tudo que eu falei agora, que tá no filme, é narrado muito rápido e com uma competência tremenda do diretor. Vamos lembrar que essa história, isso que é só o comecinho do Drácula de Bram Stoker, foi feito de um jeito desgraçadamente ruim pelo Gary Shore em 2014 naquele filme infernal que é Drácula A História Nunca Contada, o filme do caramba. Esse filme só não entrou no nosso quadro aqui filmes ruins que todo mundo gosta, a gente vai deixar o link da playlist aqui também, porque ninguém gosta. Porra, nossa velho, que filme desgraçado, né? O Drácula do Coppola é um filme exagerado, mas a gente consegue perceber que é um exagero intencional, que é típico da literatura gótica, né? O romance, o livro, Drácula, é uma narrativa epistolar, ou seja, ela é contada toda em forma de cartas. Então, muito do conteúdo dessas cartas em forma de narração se manteve aqui nesse filme, mas isso é um recurso que de vez em quando a gente pensa, pô, que desgraça, pra que tá narrando o filme? Mas aqui faz todo sentido, encaixa bonitão. Cara, o que eu acho da hora desse filme é que assim, ele consegue de forma muito fluida mudar de gêneros. Então, assim, ele começa meio um terror, depois ele passa por um drama mais de época, com todos aqueles figurinos pomposos, bonitos, assim, e lá pro final ele vira quase um filme de faroeste, cara. E é tudo muito bem encaixadinho na narrativa, não tem nada fora de tom. Nossa, é uma competência ímpar o Coppola, cara. Coppola. Bom, já que você resolveu tecer elogios rasgados ao diretor, vamos entender. Considerando tudo aqui, a gente entende algumas coisas, e a primeira é justamente essa, que Franz Ford Coppola é um grande diretor, justamente por usar esse exagero a favor da história, explorando de um lado os aspectos animalescos do vampiro, inclusive a questão da maquiagem nesse filme é muito boa, e por outro lado a coisa da sedução e tudo mais, que se tornou elemento fundamental no mínimo desde 1931. Mas, gente, é claro que pra isso dar certo, a gente precisava do quê? De um grande ator, e aí a gente tem o Gary Oldman, e mais uma das transformações, tá ficando até meio chato isso, mas ele ficou muito conhecido por mudar muito, né, com a maquiagem e tudo mais, é uma marca da carreira dele, fazer o quê, né? Então, ele começa como guerreiro, no começo ele tá lá, o cara, o tanto e tudo mais. Depois ele vira um vampiro todo decrépito, o galáxia arrasta, o negócio todo, ele se transforma em lobo, porque tem isso também, tem gente que fala, pô, mas é vampiro, não é lobisomem, tem essa coisa do vampiro se transformar em lobo também lá no mito do Drácula, viu? E depois ele se transforma como um príncipe, né? Ele fala que ele é o príncipe todo galante e charmosão lá pra conquistar a mina. A mina que é o nome mesmo dela, tá? Não é conquistar a mina, porque ele é... E uma coisa, cara, a gente reclamou disso no Anjos da Noite, né? Não, qual foi que a gente reclamou do sotaque? Foi no Van Helsing. Foi no Van Helsing, é verdade, me confundi. A gente reclamou do sotaque, e aqui ele faz sotaque também, só que faz sentido, é convincente. Por quê? Porque o cara é um romeno de séculos de idade que vai pra Londres, então ele tá falando inglês. Então faz sentido ele ter o sotaque, né? Antes da gente continuar, vamos ressaltar a informação aqui. O filme ganhou os Oscars de maquiagem, edição de som e figurino. E justamente esses três aspectos são fundamentais pra que ele tenha alcançado, foram fundamentais pra que ele tenha alcançado a grandiosidade que o diretor propôs. Ele também foi indicado em direção de arte, olha só que curioso, perdeu pra retorno a Howard Zand, que coincidentemente é protagonizado pelo Anthony Hopkins, que no Drácula faz o Van Helsing. Olha que loucura. Professor Abraham Van Helsing. Aqui ele é o Van Helsing de verdade, não é que nem aquele Van Helsing porcaria lá. Cara, a fotografia também é um ponto muito forte, porque assim, quem que é o diretor de fotografia aqui? É o Mikael Bauhaus. Além do trabalho que ele fez com o Coppola, ele também teve uma grande parceria com o Scorsese. Ele chegou a ser indicado ao Oscar por um filme do Scorsese, que é o Gangue de Nova York de 2002. E fora isso, ele foi indicado a mais duas vezes ao Oscar, que é por Nos Bastidores da Notícia de 87 e Suzy e os Baker Boys de 89. E aqui, cara, ele trabalha com uma espécie de jogo de cores, porque tem hora que as cores ficam muito vivas. Você vê os figurinos, você percebe as cores bem marcantes. E numa outra cena, tá tudo cinza. Parece que morreu a cor. Parece que sumiu tudo. E além disso, ele também trabalha as cores de cenário, de lugar, por exemplo. Quando ele vai pra Romênia, ele sempre usa uma paleta mais rosa. E quando vai pra Londres, ele usa cores mais frias. Então, cara, esse trabalho dele de fotografia é muito bom. Bom, outra coisa que o filme prova pra gente, vocês vão me perdoar, eu também gosto muito dele, mas o Keanu Reeves é ruimzinho mesmo, né? Nossa, cara. Cara do céu. Tadinho. Coitado. A questão do Keanu Reeves é a seguinte, ele encontrou papéis que se encaixam muito bem no perfil de atuação dele, por assim dizer. Porque, ó, você não consegue mais imaginar outro Neil, você não consegue imaginar outro o John Wick, ou outro Ted lá do Bill e Ted, né? O Homem Duplo. Ele tá excelente também. O Homem Duplo é um filme um pouco esquisito, mas tá lá, Keanu Reeves, bacanudo no papel. E, embora muita gente não goste, eu amo o Constantine dele. Não tem absolutamente nada a ver com o quadrinho, mas eu gosto. Pra fazer o quê? Mas como o Jonathan Harker aqui nesse filme, gente do céu, é de dar dó, coitado. Já a Winona Ryder encarna aqui o papel de musa gótica, né? Tipo, ela e a Christina Hitch ocupavam esse lugar ali nos anos 90. E ela já tava construindo isso desde Os Fantasmas Se Divertem, né? Do Tim Burton, que é de 88. E Edward Munches outro, também do Tim Burton, de 1990. Agora, o que impressiona, e isso a gente vai começar agora e emendar aqui no outro filme esse assunto, é essa potência sensual do mito do vampiro, sabe? Mano, o maluco mata as pessoas, ele dorme num caixão, ele bebe sangue humano, vira morcego, vira lobo, vira rato, mas a história tem a sensualidade que nenhuma, nenhuma outra história de terror tem. Cara, é tanta sensualidade que o negócio, ele transborda a luxúria. É impossível a gente não lembrar de Doce Vampiro, da nossa deusa do rock'n'roll, Rita Lee, que é do disco 79 dela, que chama Rita Lee. Além de seduzir a Mina, ele também seduz a Lucy, que é a melhor amiga dela. E cara, rola uns pega nervoso ali entre os dois, ele meio lobisomem, meio, sei lá, aquele bicho que ele fica, é lobisomem mesmo que ele fica, é tipo um lobo. É um lobo, é um lobo. Fora que tem a cena das noivas do Drácula lá também, com Keanu Reeves lá na Romênia, que você pensa, meu Cristo aí, o que que tá acontecendo aqui? Meu Deus, tô com calor. Mas calor, eu vou falar depois. Mas a personagem da Winona Ryder, que literalmente chama o vampirão pra beijar até morrer de amor. Venha me beijar, meu doce vampiro. Mó clássico. Bom, mas pra que a gente tá falando de fazer um negocinho? Ai, que delícia! Essencialmente, Drácula é uma história de amor, velho. Você pode até não pensar isso, né? Você acha que história de amor é crepúsculo? Drácula é uma história de amor de verdade, sabe? Porque, velho, o maluco renegou a igreja quando a própria igreja renegou a amada dele. Ele tendo lutado em nome de Deus durante, sei lá, quanto tempo. Ele esperou séculos pra reencontrar a amada no corpo da mina. E ela se apaixona por ele. E é pelas mãos dela que ele encontra a morte. Essa morte que, vampiricamente falando, é uma libertação, né? Trilha sonora dessa história, Everlasting Love. Conhece essa música? Não conheço. É de uma banda inglesa, velho, que chama Love Affair. Eles lançaram essa música em 68, como single. E depois a música acabou meio que dando título pro primeiro disco deles, que chama The Everlasting Love Affair. Eles misturaram o nome da música com o nome da banda. E por que é que essa música tá, então, na nossa playlist? Na playlist que nós montamos aqui nesse maravilhoso canal. Porque é com essa expressão, Everlasting Love, né? Amor eterno, amor sem fim, que o Drácula se refere ao amor dele pela mina. E, cara, eu acho bonito, eu acho bonito. Mas, já que estamos falando de amor e sensualidade, vamos mudar de filme. Vamos falar de Entrevista com o Vampiro, de 1994, que é um filme que adapta o livro de mesmo nome da Annie Rice. Cara, Annie Rice é a grande autora de livros de vampiro no século XX. Aqui, ela escreve As Crônicas Vampirescas, que são uma série de 13 livros, na verdade, que começou em 76 com esse livro e acabou em 2018. Acabou mesmo, porque ela morreu, né? E Annie Rice é o seguinte, velho. Ela é a prova cabal de que é possível, sim, atualizar o mito do vampiro e fazer uma história bacana mesmo em tempos atuais. Aí, modifica uns elementos, mantém outros, não descaracteriza o material original e, ao mesmo tempo, cria uma história nova. No filme, nós temos ali como protagonista o Louie, que é um vampiro vivido pelo Brad Pitt, que estava ali surgindo como o cara mais bonito dos anos 90, naquele momento, né? E aí, está lá, está andando pela noite, como todo bom vampiro, e resolve, em vez de matar e beber o sangue do maluco lá, levar o maluco que o estava seguindo para o seu quarto de hotel, aí você já pensa. Na verdade, esse maluco é vivido pelo Christian Slater e é um cara que está buscando pessoas que ele considera diferentonas para entrevistar. Bom, o filme chama Entrevista com o Vampiro, você deve ter entendido, né? Esse momento em que eles se encontram e vão lá para o hotel não aparece no filme. Quando começa, eles já estão lá no hotel, né? Eles já estão batendo um papo lá no quarto, o Christian Slater já falou qual que é a intenção dele, que ele quer entrevistar as pessoas que ele acha curiosas, né? Mas, poderia, essa cena, já que não está no filme, poderia ser representada pela música In the Middle of the Night, que é a do Weaving Temptation, do disco The Unforgiven, que é 2011, mano. Eu penso nesse disco, me dá uma tristeza, porque esse disco não existe para comprar essa bodega desse disco dos Inferno, velho. E é um dos melhores discos dele, é a definição do que é o Weaving Temptation fazendo power metal. Nossa, velho. Mas, no começo da letra, a personagem, porque esse disco é conceitual, conta a história de uma personagem chamada Shenned, e ela está caminhando pela estrada do desejo, implorando por um pouco de sangue, olha só que coisa. É, rapaz, tem tudo a ver. Mas, enfim, aí, In the Middle of the Night, o Brad Pitt, que está contando ali a sua história para o repórter, desde que, lá antigamente, ele perdeu a mulher e a filha dele. E aí, o que aconteceu? Ele perdeu as duas razões da existência dele e passou a buscar a morte de qualquer maneira. Como bom cristão, ele não podia, ele mesmo ir lá e pô, não, não podia. Mas, aí, ele encontrou o Lestat, que é vivido pelo Tom Cruise, que acaba sendo o protagonista do outro livro, Danny Rice, que é o Vampiro Lestat. E a questão é que, na verdade, ele encontrou, sim, a morte, porque para o cara virar vampiro, ele tem que morrer. Eu acho que Entrevista com o Vampiro, o filme, deve ser o maior clássico do cinema homoerótico. Porque, nossa senhora, você assiste esse filme, mas dá um calor terrível que, nossa, você fica cruzes. Aquela tensão sexual que fica entre os dois é... E que nunca é explicitada. Nunca eles verbalizam, nunca falam, nunca aparece nada. Mas, pô, fica tudo nas entrelinhas, cara. E vamos lá, as personalidades dos dois são antagônicas, completamente diferentes, porque o Lestat é completamente hedonista, ele vai nas festas tudo, mata as pessoas, ele adora essa boa vida da elite e o conforto que morar na casa da fazenda do Luí proporciona para ele, porque o Luí é rico. Aí ele vai morar lá e tudo mais. E ele mata duas a três pessoas por noite. Só que ele não faz porque, simplesmente, ele precisa sobreviver como vampiro. Ele só porque ele gosta. Ele realmente acha muito bacana sair matando os outros. Já o Luí é melancólico, ele não quer se alimentar de sangue humano, aí ele acaba recorrendo a animais. Vai ficar repetitivo se eu falar aqui, mas eu vou falar, dane-se. De um jeito muito mais interessante do que Crepúsculo, tá? Muito muito. Ele come rato, velho. Sabe? Essa coisa de comer rato. Inclusive, tem uma versão em quadrinhos de entrevista com o vampiro que isso fica muito nojento, sabe? E quando ele morde a criança, né? Que é a Cláudia, que é vivida pela Kirsten Dunst, que já estava nessa vida de atriz desde 89. E no mesmo ano, ela integraria o elenco de adoráveis mulheres. Com quem? Com quem? Com quem? Com a Winona Ryder. Você vê? Mas enfim, quando ele morde a menina, ele faz para aplacar a fome dele, mas também para dar fim ao sofrimento dela, porque ela estava órfã numa vila que estava atormentada, que estava assolada pela peste. E a família toda dela ia morrer, desculpa, a família toda tinha morrido e ela ia morrer também, só que sofrendo muito mais, né? Então ele mata ela, mas ele não mata de verdade, porque aí chega o Lestal lá e transforma ela em vampirinha. E aí, gente, agora vem a parte que eu mais queria falar aqui, agora depois de 80 minutos de vídeo. A discussão sobre o mito do vampiro é extremamente filosófica, porque o vampiro é um paradoxo, porque eles são mortos vivos, ou seja, eles nunca estão completamente vivos e, por já estarem mortos, eles não podem morrer. Diferentemente dos zumbis, que a ideia é que os zumbis sejam ser movidos unicamente pelo instinto de se alimentar e o vampiro não, o vampiro está completamente consciente da sua condição. Condição essa que o Lestal abraçou e passou a existir simplesmente em nome do prazer. Porém, o Lestal é um sujeito extremamente solitário, porque quando ele transforma o Luí em vampiro, ele está buscando um companheiro para aplacar a solidão dele, embora ele não fale isso dessa maneira. Ele não é o sujeito que vai demonstrar esse tipo de sentimento, que ele quer suavizar a condição dele. Quando ele transforma a Cláudia em vampirinha, ele tenta preencher o vazio que ele enxergava no Luí, que realmente ele estava certo, mas ele acabou condenando a menina a amadurecer presa em um corpo de criança de 11 anos, o que foi extremamente doloroso para ela. Quando ela passa a entender a situação em que ela está vivendo, quando ela amadurece mais um pouco, ela deseja ser o que ela nunca vai poder ser. E, acima de tudo, entra a discussão sobre a imortalidade que está presente na história desde a Epopéia de Gilgamesh, que é a primeira história conhecida da humanidade. Primeira narrativa, que a gente tem notícia. O protagonista, que é o Gilgamesh, ele buscava a imortalidade, que foi o dom rejeitado pelo Odisseu na Odisseia, uma das narrativas mais importantes de todas. Por quê? Qual que é a história? O Odisseu passou 10 anos na Guerra de Troia, depois mais 2 anos perdido no mar, ali e tudo, e aí ele vai parar na ilha de Calypso. Ele passa 7 anos lá na ilha e a Calypso está apaixonada por ele. A Calypso é uma deusa. Então, cara, ele passou 7 anos furofunfando com a Calypso, mas pensando na Penélope, que era a mulher dele que estava lá na ilha de Ítaca, que é onde ele morava. Os deuses vendo o Ulisses ficam com dó, principalmente Atenas, porque ela era muito fã do Ulisses, achava ele muito gente boa, e aí ela manda o Hermes lá para a ilha. Ulisses e Odisseu é a mesma coisa, tá, gente? Aqui eu troco os nomes porque Odisseu é o nome grego e Ulisses é o nome latino. Vou usar Odisseu daqui para frente. E aí ela manda o Hermes lá falar para a Calypso. Ô, Calypso, seguinte, os deuses resolveram que Odisseu vai voltar para casa, então você faz gentileza, aí você ajuda ele a construir uma jangadinha, dá uns mantimentos para ele e ele volta, beleza? Só que foi dada a Odisseu a escolha. E ela fala para ele, olha, se você quiser, você vai embora, a escolha é sua, você está livre para ir. Porém, se você quiser ficar aqui comigo, eu vou te conceder duas coisas, a juventude e a imortalidade. Ou seja, não adianta nada você ficar imortal se você for envelhecer, né? Porque senão como é que você vai ficar? E ele nega. Ele nega por quê? Porque se tornar imortal significa ver tudo morrer. Ele ia deixar de ser humano, ele ia se tornar um deus, porque apenas deuses são imortais e jovens por toda a eternidade. A questão é que a mortalidade faz parte da nossa própria humanidade. E é por isso que ele nega. O vampiro não é mais humano. E o que a história vai trabalhar, principalmente... O Drácula já trabalha isso, mas em entrevista com o vampiro torna isso mais evidente, é essa questão do sofrimento da imortalidade. O sofrimento causado pelo afastamento da condição humana. Caraca, velho. Eu nunca li a Odisseia, mas vendo por esse ponto, faz muito, muito sentido. O que eu estou dizendo é essa relação de uma narrativa. Entrevista com o vampiro, se a gente for pensar, é super recente. Mas é a atualização de uma narrativa que não tem 200 anos ainda, mas que retoma um tema extremamente complexo que já tem milênios de existência, sabe? Voltando um pouquinho para o filme, eu queria falar da participação que é pequena, mas é muito intensa do Antônio Bandeiras. Você disse intensa? Intensa. Porque, assim, se com o Lestat a gente já fica com o calor, a hora que entra o Arman em jogo, meu Deus, o negócio pega fogo de verdade, porque aí a tensão nem fica mais só no olhar, porque aí os dois quase, de fato, se beijam uma hora. Mas a questão é que fica tudo no quase, né? Fica sempre tudo no quase. A gente fica... Vai! Não vai, não vai. Só que, assim, o Lui, ele vai para a Europa atrás de respostas para o que aconteceu, de onde vieram os vampiros e tudo mais. E o Lestat não tinha essas respostas. O Arman parece ter. Então, ele vai atrás do Arman, querendo amigar para ele aprender mais sobre isso. A questão é que tudo foge do controle e dá um negócio, pega fogo lá, meio que literalmente, assim. E o Lui decide não ficar mais junto com ele. E o Arman fica completamente desolado. E, assim, sinceramente, quem não ficaria, né? Verdade. Mas a questão, cara, é o Lui não aceitar isso porque ele mesmo era permanentemente infeliz. Sabe? É essa discussão sobre a imortalidade que eu propus aqui. Em algum momento, a infelicidade vai se tornar a condição plena ali da sua vida, sabe? Véio, demorou 200 anos para ele rever um pôr do sol, porém, apenas na tela de cinema, porque o sol mata o maluco, sabe? O Drácula era solitário também, projetando a felicidade dele na reencarnação da amada dele, velho. Como diria Emily, do Evanescence, no My Immortal? I'm so tired of being here. Nossa, a música machuca, né, cara? Mas é, eu tô tão... É o que ela fala na música, né? Eu tô tão cansado de estar aqui e o Drácula também tava. O Drácula não é retratado como essa criatura monstruosa que só sai matando gente. Ele é uma criatura monstruosa, sim. Mas existe... O que torna o Drácula ainda algo humano? O amor que ele sente pela mina. Ele faz tudo torto? Faz. O que é que torna o Louis ainda humano? O amor que ele tem pela humanidade que ele perdeu. E ambos tão cansados de estar aqui, sabe? Ai, ai, viu? Cara, mas mais do que a infelicidade, o Louis, ele usa essa solidão como forma de punição pra ele por tudo que aconteceu. Então ele meio que se isola do mundo porque assim ele vai sofrer sozinho. Essa solidão é muito do que diz a música Sam Soleil, que é do disco mais recente do Alexis on Fire, que é o Ordringer. Saiu agora em junho de 2022, se você tá assistindo esse vídeo depois. Você assistiu esse vídeo no futuro. Não, mas se a pessoa tá assistindo esse vídeo agora, também saiu em junho de 2022. É que eu falei recentemente porque a gente tá gravando em julho. Então, além disso, o refrão da música faz um paralelo com o que você falou da personalidade antagônica dos dois, né? O Louis muito mais melancólico e o Lestá muito hedonista. Porque assim, o refrão basicamente fala você termina onde eu começo. Que é isso. A moral do Louis começa onde a imoralidade do Lestá termina. E mais um detalhe. Sam Soleil significa sem sol. O que a gente também pode relacionar a tristeza do Louis de nunca mais poder sentir o calor do sol, já que o sol mata ele, né? Finalizando essa parada toda aqui, falei pra caramba aqui sobre a história do paradoxo da imortalidade. E aí vem essa loucura, né? O Drácula, embora ele se mostrasse ali no começo velho, decrépito, tudo arrebentado, enrugado pro Jonathan, ele consegue recuperar rapidamente sua juventude. O Louis e o Lestá permaneceriam eternamente jovens. A minha questão aqui foi a juventude e a imortalidade sempre foram objeto de desejo do ser humano. Mas a questão é como lidar com isso, né? Eu acho uma questão tão profunda e eu pelo menos considero que eu gosto tanto de histórias de vampiro por isso. E você? E você? Diga aí nos comentários pra gente se você quer dizer ou não? Não. Então tá bom. Grande abraço! Um beijo e até o próximo filme.